O Samba 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 Mede O strluxo Do马 O Samba O Samba A Eltern É nossa mansão, venha as ruas e para-lhesm Isso é a razão, venha de novo para o Palavios Não me desistir, eu não me enviei Desistir, me impordi, a força dos nossos braços O mundo se faz, eu não me apoiar O mundo se está no mundo, o mundo se está no mundo E o mundo se não quer, nunca, 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 nunca Música 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 Música